Olá, o Assembleia Minuto está no ar. Durante a sessão plenária, a deputada doutora Viviane anunciou que o governador Carlos Brandão sancionou o projeto de lei de sua autoria que institui a semana Diga Não ao Cigarro Eletrônico. O projeto agora é a lei de número 12.192 que considera a última semana do mês de agosto como a semana batizada de Diga Não ao Cigarro Eletrônico. E ainda na sessão plenária, o deputado Carlos Lula destacou os investimentos do governo federal anunciados durante a semana que vão beneficiar áreas fundamentais para o Maranhão como educação, moradia, infraestrutura e direitos humanos. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchau.